Olá! Na aula anterior falamos sobre as propriedades das constantes. Nesta aula vamos abordar como a energia livre determina o sentido da reação e o estabelecimento do equilíbrio. Antes de abordarmos a relação entre equilíbrio e energia livre, creio que será necessária uma breve informação sobre energia livre, que é uma propriedade termodinâmica. É uma função de estado que permite verificar se uma reação é ou não espontânea. É a energia livre que determina a composição de uma mistura reacional no ponto de equilíbrio. Estamos falando sobre energia livre, chamada energia livre de Gibbs, com G maiúsculo. É definida como o G é igual a H menos o produto T, S, onde H é entalpia, T é temperatura absoluta e S é entropia do sistema. A química não tem interesse no valor absoluto da energia, mas sim apenas na sua variação, de modo que provavelmente você já tenha visto a definição de energia livre em termos de sua variação. preciso fazer um parênteses para insistir que o termo definição só pode ser aplicado a uma equação que contém as variáveis que estão associadas às propriedades. Digo isto porque é muito comum acharmos que definição e conceito são sinônimos. Em temperatura constante, a definição da variação fica assim. O ΔG, que significa a variação da energia livre, o ΔH, que significa a variação da entalpia, e o TΔS, que significa a temperatura absoluta multiplicada pela variação da entropia. Nesta expressão, o valor negativo do produto TΔS significa que um aumento na entropia do sistema corresponde a uma diminuição da energia livre. A entropia do sistema é função de estado que se relaciona com a ordem do sistema. Quanto menor a ordem, maior a entropia. Com a definição da variação da energia livre, podemos estabelecer o seguinte. Se ΔG for menor que zero, a reação é espontânea. Se ΔG é maior que zero, a reação não é espontânea. E se ΔG é igual a zero, a reação está em equilíbrio. Com este pequeno retorno à termodinâmica, podemos retomar o objetivo desta aula e agora posso dizer que o estabelecimento do equilíbrio numa reação é uma propriedade que está diretamente ligada à variação da energia livre do sistema. É a variação da energia livre que determina se a reação se desenvolve no sentido dos produtos ou no sentido dos reagentes. Ela depende da proporção entre reagentes e produtos. E a sua variação acompanha a variação da mistura reacional. À medida que a mistura reacional muda de composição por efeito do consumo dos reagentes, a variação da energia livre tende a zero. E o sistema reacional progride no sentido da mais baixa energia livre. E esta corresponde ao estado de equilíbrio. Quando a mistura da reação ainda não formou produtos em quantidades suficientes para alcançar o equilíbrio, isto é, o ponto mais baixo de energia livre, a reação espontânea é sempre no sentido da formação de produtos. A variação da energia livre em função da variação da mistura reacional pode ser acompanhada pelo gráfico. A linha azul acompanha a variação da energia livre à medida que os reagentes são consumidos. Esta linha sai do ponto mais alto da ordenada, no qual a concentração dos reagentes é máxima, a energia livre é máxima, e decresce até o ponto de equilíbrio no qual a energia livre é zero. Em qualquer ponto da linha azul, o sinal de ΔG é dado pela inclinação da curva, que é obtida pela tangente no ponto desejado, que mostra a variação da energia de acordo com a composição da mistura. Como a curva é decrescente, o sinal de ΔG será negativo e a reação espontânea, neste ramo da curva. O ponto mais baixo da curva, a energia livre de reação é zero, evidenciando o ponto de equilíbrio. Para a direita do ponto de equilíbrio, a linha azul é crescente, evidenciando uma inclinação positiva, revelando uma variação de energia maior que zero. Se no ponto de equilíbrio, onde ΔG é igual a zero, adicionarmos mais produtos, isto resulta como uma perturbação no equilíbrio. Esta é uma perturbação em termos de energia. O equilíbrio retira a perturbação acionando a reação inversa. Essa reação inversa vai decompor o excesso de produtos, transformando-os em reagentes. Neste evento, a reação inversa torna-se espontânea e a reação direta ficará com ΔG no raro que zero. No caderno de apoio, mostra em valores numéricos, exatamente o que eu estou expondo. A seta vertical em vermelho destaca a variação da energia livre entre produtos e reagentes. A inversão nas energias livres da reação direta e inversa vai persistir até que a mistura reacional novamente atinja as condições de equilíbrio, isto é, o estado mais baixo de energia. O que estou mostrando neste momento vai explicar em próximas aulas o princípio de Le Chatelier, quando falarmos sobre perturbações no equilíbrio. Você viu que a curva no gráfico contém valores de energia livre de acordo com a mistura reacional e a composição da mistura reacional fora do ponto de equilíbrio é determinado pelo quociente Q da reação, a qual segue a lei da ação das massas, que é obtido conhecendo-se as concentrações ou pressões parciais no ponto em que se deseja determinar a variação da energia livre do sistema. A variação da energia livre de reação, ΔGR, pode ser obtido pela equação onde a energia livre de reação é igual à variação da energia livre padrão da reação, que é o ΔGR com zerinho em cima, mais o produto da constante dos gases R versus temperaturas absolutas T e versus logaritmo natural de Q. Então, agora se torna necessário sabermos como vamos determinar a energia livre padrão da reação. A energia livre padrão da reação, que é representada pelo ΔGR com zerinho em cima, é obtido pela equação. O superíndice zero representa estado padrão. A variação da energia livre padrão da reação é a diferença da energia livre padrão entre produtos e reagentes nos seus estados padrão, ambas ponderada pelos seus coeficientes. Esses valores são encontrados em tabela padrão de propriedades termodinâmicas. Geralmente estão expostas em apêndice dos livros. O estado padrão se refere a uma substância pura que está sob pressão de um bar, no caso de um gás, ou para um soluto cujo estado padrão é obtido na concentração padrão de um mol por litro. Estado padrão é o estado de mais baixa energia da estrutura. A energia livre molar da reação ΔGR muda de acordo com a composição. Esta composição fica expressa no valor de Q. O exemplo 1 mostra como calcular a energia livre de reação a partir do quociente Q. O exemplo 1, você vai calcular a energia livre de reação para verificar se a reação está ou não progredindo a favor dos produtos. A reação é a transformação de N2O4 em duas moléculas de NO2. A reação está ocorrendo a 25 graus centígrados. Ambos os gases estão com a mesma pressão parcial de 0,50 bar. Você tem os dados que a energia livre padrão de formação, que é o ΔGF0 do N2O4, que é igual a 51,31 quilojoules por mol. E o ΔGF0 do NO2 que é 97,89 quilojoules por mol. R é igual a 8,3145 vezes 10⁻³ quilojoules por mol na temperatura de 298 Kelvin. A equação a ser usada está na tela. Calculamos o valor de Q, que é igual a 0,5. Calculamos a energia livre padrão de formação. Observe os coeficientes, que é menos 4,73 quilojoules por mol. Aplicamos os valores na equação para ΔG de reação, sempre colocando todas as unidades para garantir o resultado correto. Simplificamos as unidades que deve restar a unidade da resposta em quilojoules por mol. Como ΔGR é igual a menos 6,45 quilojoules por mol, a reação progride a favor da formação dos produtos. É igual a 1,5-10 %. O que awa.... Correta o lago semestre. Não está. A. O B. A. A. Obrigado.